O que é isso? O que é isso? Porque o eras comigo Se é fácil ver se não quando o amor Já não se sente Porque assim é que minha mente Se perde com amarte e me sienta Como um boquete Porque não te decides Que uma vez por todas Se assim deixas Tanta volta Dime que tanto inventas Já que tem tanto que essa alma A volta se lamenta Dime se a realidade serás de mim Ou não me hago esperanças com o amor Dime que tanto sientes tu por mim Não quero sofrer mais do sem razão Porque parece pouco que te quero Te parece pouco que te amo Te parece pouco que te penso Te parece pouco que te extraño E me parece pouco que na luna Lava e para adorar tu pelo Que graças a Deus Sou minha fortuna Eres tu e sabes quanto te quero Te parece pouco Não, 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 não Não, não, não Não, não Porque tu egas comigo A caso de duerte que eu viva em desespero E aunque estou vivo, muero Estou vindo, não Estou vindo tanto frio E tu me negas tu fuego No, no E se te arretar serás de mim Ou não me hago esperanças com o amor Dime que tanto sientes tu por mim Não quero sofrer mais do sem razão